A segurança nas escolas após o ataque em Blumenau. Governo do Estado anuncia a contratação de um policial armado para cada escola de Santa Catarina. A célula neonazista em Santa Catarina. Grupo que participou de reunião em São Pedro de Alcântara é solto pela justiça e vai usar tornozeleira eletrônica. O avanço da dengue no Estado. Duas novas mortes são confirmadas em Santa Catarina, nas cidades de Joinville e Balneário Camboriú. Sebrae tem novo presidente nacional. Catarinense Décio Lima é eleito novo chefe do serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Foco na Série B. Havaí quer deixar desempenho ruim do estadual para trás e concentra atenções na estreia na segunda divisão nacional, que começa nesta sexta-feira. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com mais um capítulo na novela dos Beach Clubs de Jurerê Internacional, que parece não ter fim. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região em Porto Alegre interditou os clubes de praia. A decisão foi proferida hoje. Detalhes com o repórter Ronaldo Penido. Rodrigo, a decisão é da desembargadora Vânia Raque de Almeida, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A desembargadora determinou a imediata suspensão das atividades comerciais dos Beach Clubs de Jurerê Internacional em Florianópolis. Os estabelecimentos voltaram a funcionar no feriado de Páscoa, após o município entrar com um recurso, pedindo o retorno das atividades. A liminar foi concedida no dia 6 de abril, às vésperas do plantão de Páscoa. Na decisão, a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani levou em conta o feriado e a subsistência dos trabalhadores e suas famílias. Com a decisão proferida hoje, volta a valer a execução da sentença da Sexta Vara Federal de Florianópolis. A desembargadora ressaltou que já ocorreram sucessivas tratativas no intuito de adiar o seu cumprimento. Na decisão, ela destacou também que o interesse coletivo e da proteção dos bens jurídicos tutelados não podem ser prejudicados em detrimento de eventuais prejuízos financeiros das empresas e do município. A suspensão das atividades dos beach clubs ocorreu há cerca de 15 dias por meio de uma decisão do juiz Marcelo Crais Borges, da Sexta Vara Federal, em Florianópolis. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. E a Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Bolsa Limpa para desarticular um grupo criminoso que se apropriava de valores de bolsas de pesquisas que seriam direcionadas para estudantes de baixa renda. O prejuízo é de cerca de R$ 100 mil, mas pode ser ainda maior. Agentes da Divisão de Investigação Criminal de Japecó e da Polícia Científica cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em uma instituição de ensino e em residências dos investigados. Foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie. Segundo as investigações, estudantes que teriam sido contemplados com bolsas de pesquisa perceberam que as bolsas tinham valores superiores aos das mensalidades. Há casos em que o valor da bolsa era 150% maior do que o da mensalidade. Em estados pela universidade, os alunos assinavam os recibos mesmo com os valores superiores, o que era considerado bolsa integral. Os envolvidos vão responder por peculato, falsidade ideológica, apropriação indébita e associação criminosa. Recentemente, você viu aqui a ação policial que prendeu os envolvidos em uma célula neonazista que participaram de uma reunião em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, pois a justiça mandou soltar os integrantes e determinou o uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi do juiz Elliston Canale, da vara criminal da região metropolitana da capital. O magistrado entendeu que não há provas suficientes sobre o perigo que o grupo representaria para a sociedade, elementos que justificariam a manutenção da prisão preventiva. Os oito homens foram soltos e vão ter que usar tornozeleiras eletrônicas. Todos são acusados de integrar uma célula neonazista com relações com organizações neonazistas internacionais. Parte do grupo havia sido presa no ano passado, durante uma reunião em um sítio de São Pedro de Alcântara. Outros dois membros que tinham deixado o sítio um dia antes da ação policial foram presos na semana passada, em Caxias do Sul. Foram soltos João Guilherme Corre, Gustavo Humberto Bic, Igor Alves Villaca Padilha, Júlio César de Souza Flores Jr., Laureano Vieira Toscani, Miguel Ângelo Gaspar Pacheco, Rafael Romã e Sayuri Reolon. Policiais civis de Maravilha prenderam uma suposta garota de programa que extorquia um empresário da região. A prisão ocorreu em São Miguel do Oeste, no extremo oeste do estado. A jovem de 22 anos de idade foi presa temporariamente pelos agentes da Divisão de Investigação Criminal de Maravilha. As investigações apontaram que a jovem conheceu um empresário de Maravilha em novembro do ano passado, numa danceteria de Cascavel, no Paraná. Na ocasião, ela se apresentou como garota de programa. Depois da troca de contatos, as extorsões começaram. A jovem passou a pedir dinheiro ao empresário e a ameaçá-lo de expor a situação dele para a família da vítima. Desde então, constrangeu ele a realizar pelo menos oito pagamentos que totalizaram um prejuízo, até o momento, de 10 mil reais, pelo menos. A mulher vai ficar presa até o fim da investigação criminal. Ela já tem passagens por estelionato no oeste de Santa Catarina. Olha, o incêndio em Navegantes, litoral norte do estado, provocou a morte de duas pessoas na madrugada desta terça-feira. Os corpos foram encontrados carbonizados após o combate às chamas, que destruíram completamente a residência que fica no bairro São Paulo, às margens da BR-470. Segundo testemunhas, as vítimas seriam dois idosos que moravam na casa. A polícia científica vai fazer a identificação dos corpos. O fogo começou por volta das três horas da madrugada. Os bombeiros usaram mais de 12 mil litros de água para combater o fogo. E a polícia militar divulgou hoje um balanço parcial da Operação 360 Infinito, deflagrada na Grande Florianópolis. Mais de 50 pessoas já foram presas. De acordo com a polícia militar, 52 pessoas foram presas nos primeiros 19 dias da operação, que foi lançada no dia 24 de março. Além disso, sete adolescentes foram apreendidos. Os policiais também apreenderam sete armas de fogo, um carro e seis motos em situações irregulares. Foram recuperados ainda três carros que haviam sido furtados ou roubados. As ações operacionais apreenderam 35 quilos de maconha, além de cocaína, crack, mais de 1.250 comprimidos de êxtase, 14 pés de maconha e outras drogas. A operação foi deflagrada nas regiões atendidas pelo 1º e pelo 11º Comandos Regionais da Polícia Militar e não tem data de término definida. Tragédia em uma rodovia estadual do Rio Grande do Sul. Mãe e filho de Santa Catarina morreram em um acidente na região de Passo Fundo, no norte do estado gaúcho. As duas vítimas fatais estavam em um carro com placas de pinhalzinho que bateu de frente com um guincho com placas de teutônia, no Rio Grande do Sul, na rodovia estadual ERS-324. Sabrina Thaís de Souza Soares, de 45 anos, que morava em Pinhalzinho, no oeste do estado, era a motorista do carro. Ela morreu na hora. O filho dela, Davi Soares Silvestrin, de um ano e 11 meses, foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O pai do bebê e o motorista do guincho foram levados para o hospital de Passo Fundo com ferimentos. E logo mais depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Bande. Os destaques de hoje chegam com a Paloma Totti. Confira. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Bande. Vamos ver os destaques do Jornal de hoje. Pesadelo acaba depois de 37 dias para as brasileiras presas injustamente por tráfico na Alemanha. Mercado financeiro se anima com números da economia. Bolsa dispara e dólar cai. Quem vai ocupar a vaga de Vitor Pereira, hein? Jorge Jesus é o preferido da torcida, mas outros correm por fora. Todos os detalhes daqui a pouco, 7h20, te espero. A seguir a gente fala das duas novas mortes provocadas pela dengue confirmadas em Santa Catarina. E veja também, nossos repórteres mostram novos detalhes sobre as medidas de segurança que vão ser implementadas nas escolas estaduais após o ataque em Blumenau. Detalhes após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta desde o atentado na creche de Blumenau na semana passada, que matou quatro pessoas e chocou Santa Catarina e o Brasil inteiro. Prefeituras e o governo catarinense buscam alternativas para deixar os ambientes escolares mais seguros. Uma série de medidas já foi anunciada. Menos de uma semana após o ataque à creche de Blumenau, um adolescente de 16 anos foi apreendido após ameaçar promover um ataque a uma escola de pouso redondo, no Alto Vale do Itajaí. Em governador Celso Ramos, da Grande Florianópolis, um menor de 13 anos foi apreendido pela polícia após levar uma pistola para dentro da escola em que estudava. Fatos como estes têm aumentado o clima de insegurança nas unidades educacionais. Muito insegura que a gente traz eles para cá, né? E vai trabalhar, fica com a cabeça pensando como é que vai estar lá na escola, na creche. A gente é obrigado a deixar, né? A gente tem que trabalhar, a gente precisa, né? Até porque os muros são muito baixos, tudo, né? Após o ataque à creche de Blumenau, medidas estão sendo tomadas pelos municípios. Aqui na capital, desde ontem, a Guarda Municipal reforça a segurança das escolas. O governador de Santa Catarina também anunciou a contratação de policiais armados para atuar nas unidades do Estado. Vamos entregar a ronda policial, vai voltar a ronda escolar, com todas as forças. Um dia é a polícia científica, outro dia é o bombeiro, outro dia é a polícia militar, outro dia é a polícia civil. Todas as forças vão se revezar. E nós vamos chamar, já começamos a chamar, hoje cedo, já foi o coronel, o comandante da polícia, já começou a chamar, porque a decisão foi tomada ontem à noite, de colocar um homem ou uma mulher armada em cada escola de Santa Catarina, nas 1.053 que existem. Equipamentos de proteção vão ser adquiridos. Além disso, os professores vão ter treinamento em técnicas de defesa pessoal. O projeto deve custar 70 milhões de reais por ano. Em Florianópolis, a medida de reforço nas unidades do município faz parte da Operação Curumim, que tenta tornar os colégios espaços seguros para a comunidade escolar. Tem por objetivo, realmente, colocar um guarda municipal em todas as escolas e creches aqui do município, que tem por objetivo, assim, repassar para toda a comunidade escolar, desde os pais até o diretor da escola, questões, né, identificar possíveis pontos de vulnerabilidade na escola, como, de repente, um muro um pouco baixo, um portão que fica aberto, algumas atitudes corriqueiras do dia a dia que possam passar despercebidas, mas que são muito importantes. Então, os guardas municipais, durante toda essa semana, até sexta-feira, estarão fazendo toda essa parte de vigilância e, na sexta-feira, vai ser formado um relatório grande, extenso, com as características de como minimizar possíveis pontos de problemas em relação à segurança nessas escolas. A segurança nas escolas catarinenses também foi tema, assunto, de uma reunião de líderes na presidência da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira. Mais de 20 parlamentares participaram do encontro. A reunião discutiu a elaboração de um projeto conjunto para garantir mais segurança nas escolas catarinenses. A intenção é reunir em um único texto as diversas propostas feitas pelos deputados estaduais para prevenção e enfrentamento à violência. Uma das definições é que uma comissão vai conduzir os trabalhos de elaboração do projeto, liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa. Faremos um calendário para a elaboração de todo este projeto, trazendo vários atores para a discussão, como é o caso dos nossos municípios, a iniciativa privada, o Ministério Público, que já faz parte, mas trará mais informações pertinentes, tribunal de justiça e também através de todos os pares da casa, buscando expertise já concretizadas em outros estados, da nossa federação, outros municípios e até mesmo a nível mundial, exemplos que já estão dando certo, que busquem e objetivem dar segurança. As propostas que vão ser analisadas tratam de temas como mecanismos de vigilância e monitoramento, segurança armada, canais diretos com a polícia, medidas de prevenção a atentados e outros temas. A gente fala agora do avanço da dengue em Santa Catarina. Duas novas mortes foram confirmadas no estado, nas cidades de Joinville e Balneário Camboriú. Detalhes agora com o repórter William Tenório. A quarta morte em decorrência de complicações causadas pela dengue em Joinville foi de um homem de 78 anos. O registro foi feito em uma unidade hospitalar da rede pública no dia 5 de abril, mas a confirmação só veio agora com um exame feito no Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, em Florianópolis. Somente em 2023, Joinville já confirmou mais de 3.300 casos de dengue. Infelizmente, um levantamento aponta que a maioria desses focos ainda são encontrados em residências. Joinville vem fazendo várias ações de combate à dengue, conforme nos revela o secretário de saúde, Andrei Kolasek. Nós reforçamos as nossas escalas médicas nas nossas unidades de pronto-atendimento, que são os pontos mais demandados pela população. Nós reforçamos a nossa oferta de exames laboratoriais, que são necessários para fazer o atendimento das pessoas. Capacitamos toda a nossa equipe para identificar e para tratar os casos de dengue. E nós também desenvolvemos um fluxo, um processo de trabalho, para que a gente consiga tratar quem pode ser tratado na atenção primária, nas nossas unidades básicas de saúde, e direcionar os casos de maior gravidade para as nossas unidades de pronto-atendimento. Também temos trabalhado na eliminação dos focos, na aplicação de larvicida e inseticida, e na eliminação mecânica de possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti. Além de mais esse caso confirmado em Joinville, a cidade de Balneário Camboriú, no litoral norte, registrou também a primeira morte por dengue em 2023. Com isso, chegou a nove o total de pessoas que morreram em Santa Catarina desde o início do ano, vítimas de dengue. O boletim mais recente, divulgado pela Vigilância Epidemiológica Estadual, aponta mais de 30 mil focos do mosquito Aedes aegypti, em quase todos os municípios do estado. Pelo menos, 145 cidades estão infectadas pelo mosquito. Joinville e Palhoça, na Grande Florianópolis, concentram juntas mais da metade dos 10 mil casos de dengue que já foram confirmados em Santa Catarina. O SEBRAE Nacional tem um novo presidente. O catarinense Décio Lima foi escolhido para ser o diretor-presidente da instituição que apoia micro e pequenas empresas pelos próximos quatro anos. A escolha foi feita após reunião do Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional, que acatou a indicação feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Natural de Itajaí, Décio Lima é formado em Ciências Sociais e em Direito e foi prefeito por dois mandatos consecutivos em Blumenau. Foi também superintendente no Porto de Itajaí e três vezes deputado federal por Santa Catarina. Décio é casado com a deputada federal Ana Paula Lima, do PT. O novo presidente do SEBRAE Nacional assume no lugar de Carlos Meles, que renunciou ao cargo no último dia 29 de março. Nas redes sociais, Décio Lima enfatizou que vai percorrer o Brasil, interagir com as unidades estaduais do SEBRAE e ser parceiro do governo federal no fomento ao setor de micro e pequenas empresas, que responde por um terço do Produto Interno Bruto Brasileiro. A quarta-feira vai ser de tempo firme em Santa Catarina, só que vem frente fria por aí com formação no litoral sul do estado. Vamos ao mapa. A gente pode ver que o dia vai ter sol, predomínio de sol e poucas nuvens em quase todas as regiões do estado. No litoral sul, a aproximação da frente fria traz um pouco mais de nuvens a partir da tarde. As temperaturas vão estar elevadas em todo o estado. Na capital catarinense, mínima de 21 e máxima de 30 graus com tempo bom. Em Joinville, variação entre 20 e 32. Em Blumenau, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Vamos virar a página? Página 2 para você, Cristiúma, sul catarinense, 17 de mínima, 32 graus de máxima. Em Lages, na Serra, variação entre 14 e 27. E em Chapecó, no Oeste Catarinense, mínima de 17 e máxima de 30 graus. A seguir, o Univale recebe fórum em defesa das universidades comunitárias. E tem também o esporte no Bande Cidade. Havaí quer deixar desempenho ruim no estadual para trás e garante concentração total para a estreia na Série B do Brasileiro. Detalhes em instantes. Já voltamos. Estamos de volta. A Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, vai receber nesta terça-feira o Fórum Parlamentar em Defesa das Universidades Comunitárias. Começa daqui a pouquinho. É um importante espaço de debates sobre o setor no Estado. O Fórum começa por volta das 7h30 da noite na sede da Univale, em Itajaí. O Fórum, coordenado pelo deputado estadual Napoleão Bernardes, apresenta um pouco da história e do trabalho desenvolvido pelas 14 instituições de ensino superior que integram a AKEF, Associação Catarinense de Fundações Educacionais. A iniciativa foi criada pela Assembleia Legislativa no dia 29 de março deste ano para apoiar e fortalecer as universidades comunitárias. Há quase 60 anos, as instituições contribuem para a interiorização do ensino superior no Estado e o desenvolvimento das regiões nas quais estão inseridas. Devem participar da mobilização estudantes, representantes de instituições de ensino superior e lideranças políticas da região. E o Ministério da Educação divulgou a lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos. Os participantes que manifestaram interesse podem conferir se foram ou não selecionados para o programa. A lista vai ficar disponível para consulta até o dia 19 de abril no site do ProUni. Os pré-selecionados vão ter até esta mesma data para comprovar as informações na inscrição que fizeram na própria instituição que escolheram. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior. O Havaí quer esquecer o começo da temporada ruim e concentra todas as atenções e o foco na Série B do Campeonato Brasileiro. A competição começa já nesta sexta-feira. Falta pouco para o torcedor ver o Havaí de volta a campo. Vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro. E com o início de 2023 que não agradou muito aos torcedores, após ser eliminado na Copa do Brasil ainda na primeira fase e no catarinense nas quartas de final para o Criciúme, em uma disputa de pênaltis de tirar o fôlego, as fichas estão sendo todas apostadas na segundona. De lá para cá, o técnico Alex teve tempo para reorganizar, ajustar o time e teve mudanças no elenco. Quem deu adeus ao clube foi o volante Ranieri e os atacantes Romulo e Lucas Silva. Mas se teve saídas, teve chegadas também. O zagueiro Alan Costa retornou ao Havaí após empréstimo ao futebol indiano e três caras novas chegaram para reforçar o elenco para a sequência da temporada. Os laterais Igor Inocenso e Marquinho Cipriano e o volante Xavier. A nação pode esperar muita dedicação, muita raça, muita força que vou fazer, vou trabalhar para poder dar o meu melhor. Estão à disposição do time, o que é o mais importante. E com esse tempo eles também começam a conhecer os seus próprios companheiros, a metodologia que é usada no dia a dia, aquilo que a gente pede para eles. O Havaí viaja nesta quinta-feira pela manhã para Campinas e na sexta-feira estreia pela Série B contra o Guarani. O Leão quer esquecer a má fase e começar a Série B com o pé direito, somando os primeiros três pontos na competição. Passadinha rápida agora no portal tvbv.com.br. Destaques do momento para você aqui no telão do Bande Cidade. A atualização de aplicativo de ônibus de Florianópolis permite recarga de cartões. Tem também destaque da saúde. Governo de Santa Catarina promove campanha de cirurgia de catarata em Florianópolis. E olha só, mulher agride entregador de delivery no Rio de Janeiro e é banida de plataforma. Esses e outros destaques estão em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. A segunda-feira foi de festa em Rio do Sul, no Alto Vale. Um dos grupos de patinação mais antigos de todo o país completou 45 anos de história. Quase meio século de formação de atletas e de promoção do esporte como um fator de desenvolvimento social. Acompanhe. Um dos clubes de patinação mais antigos do país. Não é qualquer história. São 45 anos formando atletas e possibilitando que crianças e jovens pratiquem uma atividade saudável e viciante. Tanto que gerações passam por aqui. Pais e filhos que vão passando esse amor adiante. E mesmo quem não patina mais, segue apoiando o grupo muitas vezes em outras funções. O que permite nessa data comemorar mais de quatro décadas de existência. E os atletas, bom, eles têm muitos e muitos motivos para comemorar nessa data especial. Eu sinto caída, mania. Quando eu vejo as músicas, eu tenho vontade de cantar. Gosto de cantar, dançar. Há anos, comandado pela professora e coreógrafa Joana Ledra, o grupo de patinação Giraçóis já encantou muita gente. Os shows de fim de ano são aguardados pela comunidade. Momentos mágicos sobre rodinhas. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidades. As reportagens de hoje estão no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Bande. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite. E a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho